Música Tony, tá todo mundo se inscrevendo no concurso de dança. Você não quer fazer uma dupla comigo? Eu não sei, viu, Luli. Eu acho que não vai dar. Você já tem outra parceira? Não, é... não é isso, não. É que eu tô patrocinando aí o concurso e você já viu, né? Se eu ganhar, vão dizer que foi marmelada. Que pena. Ah, mas tudo bem. Sem patrocínio é que o concurso não pode ficar, né? E olha, esse lance do comercial que você arrumou foi o máximo. Você acha? Claro! Você tá dando uma força aqui na malhação. Daqui a pouco todo mundo vai sacar que você é um cara muito legal. É... Desculpa. Cuidado sozinho, por aí essas garotas são loucas pra dar em cima dele. Eu nunca vi tanta galinhagem explícita. Calma, Debbie. Você ainda é a predileta do areia. A na poliposition. Você pode ter tanta certeza disso, fala. Porque eu sou pós-graduada nesse assunto. O dado tá te dando um gelo porque ele tem medo de se machucar de novo. É uma estratégia, vamos dizer, de autopreservação da espécie. Sei. E é bom que eles se preservem bastante, viu? Porque essas garotas não tão pra brincadeira. E vem cá, por que você não entra na briga também? Esse concurso vai ser uma ótima oportunidade pra vocês voltarem. Eu já pensei nisso, mas fiquei com medo. O Tony tá patrocinando. Ia ficar uma fera se eu dançasse pro dado. Ai, Bé, Aburã, você quer saber de uma coisa? O dado tava certo quando pulou fora do bar. Não fala assim pra mim. Pô, então vira esse disco. Você vai deixar esse bando de clones, de tilapes roubarem teu namorado, é isso? Isso nunca. O dado pode até pular fora. Mas vai morrer afogado sozinho. Isso, é assim que se fala. E pode contar com a minha ajuda pra afundar a concorrência. Você não tá, não. Eu não tô afim de perder esse concurso pra minha mãe, não, sabia? Ah, meu Deus do céu, eu não tô afim mais de ficar ouvindo você reclamar. Ótimo, então vou armar outro parceiro. Duvido que você arruma um parceiro melhor do que eu. Até uma múmia melhor do que você, né? Ah, é? Pelo menos a múmia não fala. Não fala? Mas vou te mostrar o que essa múmia faz. Ô, Débora. Oi, Tony. Eu preciso falar com você. A gente não tem mais nada o que conversar, né, Tony? Olha, pega leve, tá legal? Eu... eu queria te pedir um favor. Tá bom, vai, fala. É o seguinte, eu queria abrir o concurso com uma apresentação especial. Então eu pensei em te chamar pra ser meu par. Bebeu, Tony? Não, olha, a gente só vai dançar uma vez. A gente não vai concorrer. Eu até bolei uma coreografia. Tô fora, tô fora. Ô, você não me deixa nem terminar de explicar. Tony, será que você não se tocou ainda que eu não quero nada com você mais? Mas, peraí, eu tô te chamando como uma amiga. Tá bom, e eu tô respondendo como uma amiga. Deixa que você me conhece. Você sabe o homem que você tem, não sabe? Hã? Eu não vou aceitar um não como resposta. Eu posso dar quantos não você quiser. Não brinca com ele. Não me provoca, tá? Eu faço o que eu quiser, Tony. Agora, com licença, que eu tenho minha aula. Eu acho melhor você fazer um numerozinho só do mesmo, hein? Cala essa boca, Jota. Olha que se eu quiser, ela come aqui na minha mão, valeu? É só puxar o laço que ela volta correndinho pros braços do papai. Olha, papai, eu acho que essa gazela já roeu o seu laço, hein, malandro? Agora dá licença, tá bom? Então, Gaúcho, o que você achou do regulamento? Eu achei legal. Achei legal, Joana. Mas tem só um pequeno problema. E qual é? É que os funcionários da academia já se inscreveram no concurso. E não vai ficar meio estranho tendo vocês duas na comissão julgadora. Ih, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. Ora, ora, que bobagem. Imagine, rapaz. Eu sou uma mulher inteiramente imparcial. Seria capaz de mandar minha própria mãe para a cadeira elétrica se preciso fosse. Adora, que horror. Para de falar besteira. O Gaúcho tá certo. Vai pegar mal. Ah, Joana, o que vai pegar mal é se tirarmos os funcionários do concurso, meu bem. Eles economizaram uns tostões pra pagar a inscrição. São capazes até de cometer, não sei, um desatino. Adora, você tem razão. Porque quase todos os funcionários já se inscreveram. E agora? O que a gente pode fazer? Joana, eu... Teve uma ideia, não é, Fausto? Eu só queria sugerir que vocês colocassem a questão em votação. Mas, Fausto, por que você sempre vem com essa história de votação? Porque é mais democrático. Mas isso foi apenas uma sugestão. Só que eu tô cheia das suas sugestões. Votação, votação, votação. Você acha que eu não tenho capacidade de resolver os problemas dessa academia, é isso? Muito pelo contrário, Joana. Eu acho você extremamente competente. Muito bem. Então para de se intrometer no meu trabalho. Não é o seu trabalho. Mas é a... É o nosso trabalho. É a minha sala, Fausto. Sai daqui, Fausto. Sai daqui já.